Foi no Starbucks que eu te conheci e me apaixonei pela sua pança E eu percebi o quanto que ela era doce Mas não se iluda que isso aqui é só lancer Quem era de longe pensar que é o quê? Nós tamo buscando moro e poder Soporto o sistema e boto pra fuder Na frente da caixa jogo os plaquês Vai, vida sincera, poucas ideias Olha essas mina pagando comédia Acima da média, já vi a tragédia Nem lembro na onde nós tá no Starbucks Olhava pra gente, sorriu, ficou contente Cuidado com o componente, quem nós é? Bicho solto, se tá em perigo nós salva Na vida sou mais do que alfa Poucas ideias terminam o rolê Foi no Starbucks que eu te conheci e me apaixonei pela sua pança E eu percebi o quanto que ela era doce Mas não se iluda que isso aqui é só lancer Foi no Starbucks que eu te conheci e me apaixonei pela sua pança E eu percebi o quanto que ela era doce Mas não se iluda que isso aqui é só lancer Ela me hipnotiza, olha que bunda bonita Rebola na minha cara, puxa empina bandida Essa bala dispara, mano é só uma vida Meu jacaré da risada, passa na pelezinha Chama no flow, calma, hesitou, me viu na praia Mas sim sulala e pratada Me chama minha gata que eu vou Vários humilha a risada Cuidado coringa capota A vida é meio que do nada Chora invejoso, eu tô fazendo sucesso Gata fica um pouco, pois o fim está perto Deixa o Scooby descobrir o mistério Lá no Starbucks cê me serve um expresso Chora invejoso, eu tô fazendo sucesso Gata fica um pouco, pois o fim está perto Deixa o Scooby descobrir o mistério Lá no Starbucks cê me serve um expresso Foi no Starbucks que eu te conheci e me apaixonei pela sua pança E eu percebi o quanto que ela era trouxe Mas não se iluda que isso aqui é só um lance Foi no Starbucks que eu te conheci e me apaixonei pela sua pança E eu percebi o quanto que ela era trouxe Mas não se iluda que isso aqui é só um lance Aí, eu só quero deixar bem avisado Que o Chaco sai sempre na produção, tá bom?